Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Receita Doce e Sabor. E hoje vamos fazer uma receitinha super fácil de fazer. É um bolo diferente, um bolo húngaro. Assista esse vídeo para você ver como é fácil fazer essa receita. Pessoal, antes de começar essa receita, eu quero estar respondendo uma perguntinha de um inscrito aqui do canal que perguntou para a gente, né Eliana? É isso aí. É porque é eu que cozinho ao invés da Eliana. Então eu vou estar respondendo essa pergunta agora. É o seguinte, como eu trabalho com construção civil, né, trabalho de pedreiro, então é um serviço um pouco estressante, cansativo, né, e como eu gosto de cozinhar, então eu acho que eu cozinhando me relaxo um pouco e adoro também, né, estar cozinhando. Aí conversando com a Eliana, eu vim aqui fazendo uma receita da Eliana. A Eliana deu a ideia, vamos começar a gravar e postar vídeo no YouTube. Aí, pô, da onde surgiu a ideia de fazer o canal, né. E a gente fez o canal, estamos até hoje com várias receitas já, e se Deus quiser, postando muitas receitas ainda, né. Se Deus quiser. Então, espero que vocês estejam gostando, né, do canal, da nossa receita. Vai ter várias, várias ainda, muitas receitinhas aqui no canal, tá bom. E, tomara que vamos juntos, vamos muito longe ainda, se Deus quiser, tá certo. Então, perguntinha respondida, né. Vamos embora para a receita agora, então. Bora lá. Vamos lá. Pessoal, antes de começar toda a mistura, conforme eu vou fazendo aqui, eu vou falando para vocês o que eu vou usar, tá bom. Antes de começar tudo, eu vou pegar, aqui tem quatro, claro, né. Eu vou bater ela aqui na batedeira, para nós estarmos reservando ela para depois. Eu vou tabaquando agora. Vamos lá, então. Pessoal, terminei aqui de bater a nossa clara, e agora eu vou estar reservando ela, pessoal. Só um momentinho. Agora eu vou estar reservando ela de um ladinho aqui, para depois a gente estar usando, tá bom. Eu vou pegar outra vasilha, e vou misturar o resto dos ingredientes. Aqui eu tenho quatro gemas, que eu vou colocar aqui na nossa vasilha. E vou estar colocando junto aqui também. Eu tenho uma xícara de açúcar. Eu vou adicionar aqui. E vou também adicionar junto, pessoal, três colheres de margarina, tá bom. Vou estar adicionando junto aqui, para a gente misturar tudo junto. É um bolinho muito fácil, né, Liana? É. Muito fácil. E ele, estiloso esse bolo, né. Fica uma delícia. Para quem gosta aí, como eu gosto aí de estar cozinhando, está fazendo aí as receitinhas aqui, na cozinha, é maravilhoso esse bolo. Pessoal, aproveite, você que está assistindo esse bolo, e que não é inscrito, aproveite, se inscrevam aqui no canal. Então, né, toda semana a gente está postando receitinhas novas, se inscrevam, ativam aí o sininho de notificações, e deixem aí para a gente aquele joinha, tá bom. Pessoal, agora eu vou misturar aqui, e vou estar adicionando aqui também no meio, pessoal. Olha só. Vou adicionar agora... O nosso também creme, creme de leite. Vou jogar aqui junto já. Essa massa, se você quiser adicionar no meio dela, é... Uva, né, uva fácil, né? É, isso aí, fica bom também. Fica bom, fica maravilhoso. Pessoal, já misturei, olha só como ficou. Eu vou adicionar agora, uma caixinha de creme de leite, tá bom? Vou adicionar aqui. Vou misturar também. Um bolinho aí para tomar um cafezinho da tarde, né? Ótimo. Maravilhoso, né? Muito bom. Muito gostoso. Muito, né? Olha só, pessoal. Agora eu vou adicionar a rafa de um limão. Eu peguei o limão e ralei ele. Eu vou adicionar a rafa dele aqui também. Olha o cheirinho de limão. Que delícia. Olha só, pessoal. Pessoal, agora eu vou misturar aqui no meio. Eu tenho aqui duas xícaras de farinha de trigo, tá bom? Eu vou adicionar aos poucos. Para a gente estar misturando aqui. Vou adicionar mais um pouquinho de farinha de trigo. Olha só, pessoal, como que está ficando. Depois vamos levar para assar. E depois, no finalzinho, eu vou estar tirando da forma e mostrando para vocês. Olha só, vou colocar o resto aqui agora. Pessoal, antes de nós adicionar aqui junto a nossa clara, né? E leve que eu bati ali, eu vou estar colocando aqui agora, pessoal, uma colher de fermento em pó. Uma tampinha da vasilhinha serve para uma colher, tá bom? Se você quiser medir na tampinha, uma tampinha serve para uma colher. Agora, se você quiser medir na colher também, pode medir na colher também. Vamos misturar. E agora, eu vou adicionar aqui a nossa clara e meia. Lembrando que a clara e meia, quando você for colocar ela aqui, você misture bem devagarzinho. Olha só, agora, pessoal, eu vou estar adicionando a nossa clara e meia aqui. Vou colocar toda ela aqui dentro, para a gente estar misturando. Olha só, que beleza, hein? De clara e meia, olha. Vamos misturar agora. Bem misturadinho. Olha só, misture bem devagar. Tá bom, pessoal? Eu vou assar no forno, pé aquecido, a 180 graus. Tá bom, pessoal? Vai assar mais ou menos 30 minutos, 40 minutos, né, Guiana? É, isso mesmo. Olha só, com essa massa, como que está ficando. Que maravilha. E o cheirinho de limão? Uma delícia, né? Uma delícia, né? Fica um burro maravilhoso. Você está oferecendo aí, de cafezinho da tarde, para alguma visita, para sua família mesmo. É tão gostoso, né, Liana? É verdade. Pessoal, a Liana também faz várias receitas maravilhosas, viu? Não é porque ela não cozinha aqui no canal, mas ela faz várias. Qualquer dia desse eu vou desafiar ela aqui para ela fazer uma receita para vocês aqui. Mas ele cozinha melhor que eu, viu, gente? Ela fala, né, pessoal? Eu não sei. Ah, é claro que sim. Olha só, pessoal, a nossa massa, como que ficou. Olha que beleza. Agora eu vou pegar, vou dar um pausa aqui, que eu vou pegar a minha assadeira, vou untar ela com margarina e farinha de trigo e já mostro para vocês. Pessoal, já peguei aqui a minha assadeira, eu untei ela com margarina e farinha de trigo. E agora vou pegar a nossa mistura aqui, a nossa massa e vou colocar toda aqui dentro, tá bom? Olha que massa, pessoal. Esse bolo aqui, um garoto, é maravilhoso. Vocês têm o que fazer na casa de vocês para vocês verem que delícia que é esse bolo, hein? Quero agradecer a todos vocês aí que já estão inscritos aqui no canal. Muito obrigado por estar participando com a gente, por vocês estarem assistindo no nosso canal. Muito obrigado, pessoal. Espero aí que vocês estejam gostando muito, né? As nossas receitinhas. Uma receitinha fácil, né, Liana? É. Super fácil. Fácil de fazer, prática, rapidinha também. É muito, muito fácil. Então, muito obrigado por vocês que estão aí fazendo parte aí da nossa família. Muito obrigado, pessoal. Então, olha só, pessoal. Então, olha só, pessoal, tá aqui. Vou dar uma mexidinha aqui na nossa forma, pra ela massacentar certinha. E agora, pessoal, eu vou levar pro forno, vou assar a 180 graus, forno bem aquecido. E assim que ficar pronto, que ficar assadinho, eu trago aqui e mostro pra vocês o resultado, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, pessoal. Pessoal, já assei o nosso bolo. Vou pedir pra Liana chegar mais pertinho, pra mostrar pra vocês como que ficou. Pessoal, ele dá uma rachadinha assim, tá vendo? Mas não é porque ficou errado a receita, não. Esse bolo húngaro, ele acontece isso mesmo, tá bom? Então, se você fizer, ele fala, ah, ficou errado. Não, ficou. Ele acontece isso. Mas a gente vai fazer uma coberturinha que vai deixar ele mais bonitinho ainda, tá bom? Eu vou tirar ele da forma. Vou pegar um tato aqui pra ajudar. Pra gente tá trocando. Esse é fácil também de tirar da forma. É só você dar uma passadinha. Se não sair, dá uma passadinha com a faca assim do lado. E ele fica facinho pra sair, tá bom? Vou colocar aqui. E prontinho, pessoal. Olha como que ficou. Tá vendo? Que beleza. Ficou bonitinho. Agora nós vamos fazer uma coberturinha fácil, rapidinho e fácil de fazer. Vamos jogar por cima e ele vai ficar mais bonito ainda. Eu vou estar utilizando aqui o açúcar de confeiteiro. Eu vou utilizar uma xícara de açúcar. E vou colocar aquele limão que eu raspei pra jogar no meio. Vou estar espremendo a metade dele aqui dentro. Se você achar pouco limão e quiser colocar mais limão, pode colocar também. Eu vou colocar só a metade. Tá bom, pessoal? Deixa eu só pegar uma teneirinha aqui. Pra não cair a semente. E tá bom, já tá bem. Olha só. Não teve semente, não caiu. Aí, pessoal. Agora é só misturar aqui o limão no açúcar. E adicionar um pouquinho de água também. Não vai toda a água. A água você vai vendo aí a quantidade. Se você colocar muita água, isso determina se a coberturinha vai ficar transparente ou branquinha. Aí você vai misturando. Olha só como que fica. Se ela ficar durinha e você quiser ela mais molinha, adiciona mais água. Mas só que aí isso determina se vai ficar bem branquinha a nossa coberturinha ou transparente. Eu acho que eu não vou colocar mais água. Ó, que bom. E é uma coberturinha, pessoal, que ela vai endurecer aí em cima do bolo. Olha só como que fica. Tá vendo? Coberturinha fácil e rápida. Se você quiser adicionar mais limão, adiciona. Se não, pode colocar umas gotinhas, metade do limão. E agora eu vou jogar por cima do nosso bolo. Olha só. Que coberturinha bonita. Vamos lá. Vamos jogar aqui agora. Por cima. O bolo. Deixa ele espalhar, ó. Escorrer do lado. Não tem problema. É você quem vai vir aí. Tá vendo só? Se você achar pouco, faz mais cobertura. Não tem problema também. Eu tô fazendo essa quantidade, pessoal, só pra mostrar pra vocês como é feita essa coberturinha. Olha só. Deixa escorrer do lado. Não tem problema. Fica mais bonitinho ainda, né, Eliana? Isso aí. Deixa ele escorrer naturalmente. Então, olha. Fica muito bonitinho e sem contar o cheiro, né, Eliana? Tá cheirando um cheirinho bom. É um cheiro maravilhoso, pessoal. Deixa ele escorrer pra dar aquele toquezinho no nosso bolo. Acabou mesmo a minha coberturinha, mas ficou bacana, né, pessoal? Muito bonitinho. Maravilhoso esse bolo, hein? O cheirinho dele é maravilhoso. Agora chegou a hora boa, a hora de nós partir o bolo e experimentar essa delícia, né? Então, deixa eu pegar uma faca e tirar um pedaço desse bolo. Olha só como que ele fica fofinho, pessoal. Maravilhoso, olha. Muito, muito fofinho, delicioso, fácil de fazer. Você vai adorar fazer esse bolo aqui, é maravilhoso. Deixa eu colocar aqui no pratinho. Olha só, pessoal. Como que ele fica fofinho, olha. Olha só. Que maravilha. E agora, uma hora boa. A hora de experimentar o nosso bolo. Um bolo saboroso para você que está tomando um cafezinho da tarde. Olha, que delícia. Vamos lá. Fica maravilhoso, pessoal. Muito, muito bom. Muito, muito boa essa receita. Faça na casa de vocês. Vocês vão adorar esse bolinho. Bolo, Luliana? Punga. Punga. Luliana está dando de braga lá. Não esqueci o nome, não, pessoal. É difícil de falar, né? Mas é isso daí. É que ele esquece. Se vocês notaram, hoje eu estou usando óculos. Geralmente eu não uso, mas hoje eu tive que usar. Pessoal, deixe aquele joinha nessa receita, né? Se inscrevam. Você que não é inscrito, ajude aí o canal APC, tá bom? E ative o sininho de notificações para você receber toda a receita aqui do canal. E, desde já, muito obrigado, né? Para vocês que estão inscritos. Para vocês também que não são inscritos, mas que assistem o canal. E essa foi uma receitinha fácil, rápida, fazenda, simples. Vai ter com muita anima pensando em vocês, tá bom? E até a próxima receita, né? Se Deus quiser, né? Vai ter várias. Então, fiquem todos com Deus e tchau. Tchau, tchau.